Aos pecadinhos sofrendo Pela sorte não fui falada Mas vou andando, ai de mim Espero estar de parada Quando chegar o meu fim Espero estar de parada Quando chegar o meu fim Quando esse dia chegar Que o dia já está marcado Se acaso sabem rezar Fadistas rezai pelo falo Se acaso sabem rezar Fadistas rezai pelo falo Não esqueçam rogos meus Quando chegar o meu fim Vão pedir por mim adeus Fadistas chorai por mim Vão pedir por mim adeus Fadistas chorai por mim Fadistas chorai por mim Fadistas chorai por mim Fadistas chorai por mim